Galera, link na descrição aí pra vocês participarem desse sorteio de um mousepad grande Azimov. Vai lá e participa, é nóis! E aí galera, beleza? Vídeo novo pra vocês. Hoje nós vamos fiscalizar aqui alguns hackers, né, alguns suspeitos aqui no CSGO e vamos julgá-los aí decidindo se eles estão usando o AllHack, se eles estão usando a InBot, se eles estão usando algum script ou algo do tipo. Já deixa o like aí no vídeo se você quer que eu traga mais vídeos assim, desse estilo. Eu postei um vídeo no canal aí esses tempos, então vai lá conferir também. Vamos que vamos, analisar alguns suspeitos e vamos decidir quais são hackers. O CSGO.net é um site que tem uma variedade gigante de caixas e é muito confiável. Já ganhei diversas skins desse site, até mesmo o Mahal. O código login 3 te dá 25% de bônus na hora de depositar e você pode usar até mesmo as suas skins de CSGO. O site também oferece recarga por cartão de crédito e também boleto bancário. Pode confiar, esse site eu recomendo, o link tá aí na descrição. Beleza galera, vamos lá então, dar uma analisada aqui no nosso primeiro suspeito do vídeo de hoje, tá? Ele tá jogando aí Mirage e já tá aí no segundo Half. Ó, o suspeitinho já vai pegar todos os caras de costas no tapete da B. Passou no fogão, maníaco. Tomou um daninho. Vamos ver se ele vai pegar o cara plantando. Pegou o cara plantando. O cara no bomb. Spray... Spray GC. Spray bom. Vamos dar uma olhada em quantos kills que o nosso suspeito aqui já fez, pra gente ter uma noção. Ele tá 16 barra 9, galera. 16 barra 9, com 3 assistências. Jogando aí de MP7. A gente tem que primeiramente analisar se ele tá de wallhack, tá? Acho que é um dos mais fáceis de saber, porque o cara vai ficar olhando pela parede. Ele já vai se posicionar de uma forma que ele esteja na vantagem. Acertou uma HL no meio da smoke, bem no pé do cara. Então, ó, talvez ele seja wallhacker se ele tá aqui. A segunda coisa que a gente tem que olhar é se a mira dele tá puxando a cabeça, se tá alocando a cabeça do cara, né? Se ele tá acertando umas balas aí de headshot muito cagada. E também temos que ver se ele tá usando algum script de moneyhop. Só que esse cara não pulou direito até agora, parece. Ó, pegou uma cava, vamos ver. Eita! Tomou bala varado. Ó, o cara ali vai acabar encontrando na liga, beleza. Ele pegou a informação de que o inimigo tá na liga. Deu pra ouvir talvez alguma coisa ali na jungle, mas o suspeito não conseguiu pegar o kill. Todos os TRs tão pra B. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai pegar a informação no palácio. Ele tá jogando como se tivesse player aí, né? Como se ele não tivesse com o hack. Agora que o time dele vai informar que tem cara lá na B, ele vai fazer um retorno pra B, beleza. Até agora tudo tranquilo, mano. Tranquilo. Só que assim, o cara tá ganhando, né? 11 a 7. Pode ser que a situação comece a complicar e ele ative alguma paradinha, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesse game. Os TRs dominaram na B. Ele acertou um HS ali no meio. Vai fazer o pulinho pro Moscou. Não é um jogador inexperiente, né? Acertou o pulinho de primeira, então não é um jogador inexperiente. É um cara que já jogou CS. Deu o pé ali pro amigo dele. Um pé legal. Essa molotov aí eu não entendi, mas tudo bem. Tem um cara na jungle, ele já tá mirado. É um AW. Ele não viu o cara ali na jungle. Dando a cara. Ó, agora ele viu. Agora ele sabe que tem uma na jungle. E tomou bala. Vai dar a cara no meio. Olha, rushou no meio igual um louco. Talvez o cara da janela não dê informação pra ele de que tava clear. Ó, vai limpando todas as áreas, checando aí os spots realmente. E agora vai encontrar o cara na base TR. Não matou. Beleza. Primeira dele não puxou na cabeça. Nada de estranho. Novamente o suspeito vindo aqui na B. Agora ele tá de AW. Tem uns jogadores ali na parte do meio. Talvez vai passar um cara no L agora. Não, o cara decidiu pro Moscou. Bom, galera. O posicionamento do suspeito tá muito bom. Tá? Joga certinho. Não sabe fazer bunny hop, tá? Ele não faz muitos pulls. Ele não tenta agressivar muito. Ele é um cara que tá jogando bem safe. O time dele deve ter visto lá C4 já na A. E ele continua na B. Segurou a mira na hora certa ali, hein, mano. Vai passar o ante-R. Ele não se movimentou. Tirou a mira. Não tá de wall. Beleza. Tirou a mira na hora e o cara ia aparecer. Não tá de wall. Infelizmente errou o timing ali mesmo. Pegou o cara ali na liga. Vamos ver se ele já vai mirar. Pegou o cara do palácio, mas ele não foi mirado. Tá tudo tranquilo. Tem mais um cara ali no Tetris, né? No Sanduíche. Vamos ver se ele vai pegar. Tinha o maluco ainda da B. Ó, ele já sabe que o cara tá aqui, mano. Não acertou a bala. A mira dele não puxou pro HS. Só pra ver aqui, ó. O suspeito tá 19 barra 12. Ou seja, ele tá top frag do time dele, né? Tá jogando o fino do fino. Tá jogando bem. Quatro TRs aí no tapete da B. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá no eco, velho. Não tem o que ele fazer muito, não, mano. Tomou bala. Beleza. Geralmente, eu sempre falo, né? Overwatch tem dois tipos de player. O tipo A, que é o hacker descarado. Que você vai ver em uma jogada e vai descobrir tudo que ele tá usando. E o tipo B, que é o jogador bom mesmo. Agora, essa parcela do tipo B dos jogadores bons não é também impossível dele ter um hacker instalado no PC dele. Ele pode ter um hacker instalado no PC dele e não tá usando. Ele pode usar o hacker só em casos extremos de ele tá perdendo, do time dele acabar tomando aí uns rounds. Então, agora que tá 11x11, que a gente tem que ficar esperto. 3x5. Recebeu uma molotov ali, teve que recuar. O Alper se escondeu ali na esquerda. Beleza. Não puxou. Agora o time dele tá perdendo. Tá, agora o time dele tomou aí uma virada. Tem um TR ali na caverna, tem um TR também no palácio. Vamos ver o que o nosso suspeito vai fazer. Ele já pegou a informação de que tem player na caverna. Player dele ali na cabecinha morreu. Vai entrar um cara na esboca. Tomou bala. Tudo certo. Ó, galera. Sinceramente, não aconteceu nada, velho. Não aconteceu nada aqui. Prova insuficiente pra tudo, tá? Eu acho que não tava jogando um hack não, velho. Bom, vamos lá, galera. Na segunda fiscalização aqui, a gente tem um suspeito jogando Dust 2, sabe? É um mapa que eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas é muito bom, né, mano? Fiscalização ele é Dust 2. Nossa, o suspeitinho já tomou uma bala na cara no primeiro round. Nem atirou. O louco, meu amigo! Acertou um tiro ali de scout. Não podemos deduzir nada com esse tiro, mas... Vamos continuar assistindo aí, né? Bom, a gente tem que ver se ele tá usando o all-hack. E hoje em dia, é muito fácil de o cara disfarçar o all-hack. Porém, a all-hack já não dá pra disfarçar, tá ligado? Porque o cara acaba acertando muitos tiros na cabeça mais do que o normal. Então vamos ver aí o que o nosso suspeito vai fazer. Vamos ver se a gente consegue descobrir fácil aí se ele tá utilizando algo ou não. Eu já estou achando que o suspeito ligou o all-hack porque ele não tá se arriscando muito ali na B. Vocês viram que ele não avançou, que ele não deu a cara e tinha um cara ali no carro, né? Se escondendo e o suspeito parecia estar ligado. Mas vamos continuar analisando pra ver se o nosso suspeito faz alguma coisa aí e acaba aparecendo, né? Uma puxada de mira ou um posicionamento aí roubado já prevendo da onde que o CT vai surgir, não é mesmo? Pra mim, mano, é mais normal o cara ligar o hack dele no segundo half, no fim do jogo, caso ele esteja perdendo, como uma tentativa desesperada de salvar o time com o hack. Só que como a gente tá vendo no começo do jogo, então se esse cara chitou, ele já chitou feio logo desde o começo, tá ligado? Cara, o que é isso? 3 AWP e 2 scouts no time dele, mano. No mínimo, um pouco estranho. Ele fica marcando aí a B, parece que ele sabe que o cara tá ali, mano. Eu sei, mano, eu sei. Tá parado muito tempo, não tá tentando descobrir nada, tá ligado? Não tá dando strafe pra tentar conseguir alguma... Tá de o hack. Tá de o hack, papito. Tá de o hack, a mira dele não puxou na cabeça, tá? Não tem aí, por enquanto, nenhuma evidência de hacks de mira. Só que o o hack, eu já fitei, mano. Eu já fitei, meu parceiro. Você não me engana. Bom, ele não vai checar se tem alguém no bunker. Ele não se preocupa com nenhum jogador no bunker, porque ele sabe que não tem... Ah, mano, o primeiro kill que o suspeito fez, ele já deixou claro... Pra mim, que sou um jogador que já joga CSGO há bastante tempo... Ele já deixou claro que ele tá aí com o hack ligado, mano. Pô, ele dá aquela mirada no carro pra dar aquela disfarçada, tá ligado? E eu não queria tomar uma conclusão precipitada. Mas, meu amigo, que varada foi aquela, meu parceiro? Varou a caixa, não dava nem pra ver. Não tinha um pixel aparecendo na tela dele. Ó, pré-fire. Opa, errou. Ele dá aquela disfarçada em cima. E não tem por que ele mirar em cima, porque o parceiro dele tá na varanda. O parceiro dele já limpou a varanda. Não tem pra que ele mirar na varanda de novo, tá ligado? Mas ele dá aquela disfarçada. Ou seja, é o famoso hacker que tá tentando disfarçar. Ele tá com o hack, porém ele tá tentando disfarçar. E também, em algum momento, ele pode desligar o all-hack pra, sei lá, tentar disfarçar um pouco melhor, digamos assim, né? Tentar jogar um pouco legítimo ali no meio da partida pra ver se enganar alguém. Mas não aqui, meu parceiro. Não aqui. Galera, já deixa aí o likezão nesse vídeo, porque objetivo cumprido, não é mesmo? A gente vai fazer aqui o nosso trabalho como fiscalizador. Porque, assim, várias pessoas recebem a fiscalização aqui desse cara. E pode ser que aconteça de alguém não saber que ele tá usando all-hack e, sei lá... Eu tenho certeza que ele tá usando all-hack, então eu vou fazer o meu trabalho. Ali esse cara vai ser banido, meu amigo. Esse cara vai ser banido. Bom, vamos ver se ele vai olhar o cara ali na porta. Ele vai checando o buraco. Olha, vamos ver se ele vai dar uma varada. Vai plantar a bomba. O último CT vai tá subindo escuro alto. Vamos ver como é que ele já vai se posicionar. Provavelmente pescar aí o CT. Puta merda, velho! Nossa senhora! Bom, galera. Não, não tem evidência nenhuma de aimbot. Acabou bem rápido essa fiscalização. E eu tenho certeza que esse cara tava de all-hack porque ele tava dando muito pré-fire. Muito pré-fire, tá ligado? E também aquele primeiro kill varado lá no Bombeá já deixou aí bem claro pra gente. Bom, como esse cara aí tava de hacker, não teve muito realmente o que analisar. E foi bem rápido, né? E agora a gente vai, cara, no mapa office. Mano, não jogo. Captura refém. Não jogo de jeito nenhum, tá ligado? Então vai ser interessante. Suspeito 17 barra 6, velho. Já tá aí com muito kill, tá ligado? Mais kill do que quase o time dele inteiro. Ai, vamos ver o que o suspeito vai fazer. Lembrando que a gente tem que analisar três fatores, tá? O primeiro, o all-hack. O segundo, aimhack, né? Hacks de mira. E o terceiro, script ou auxílio externo pra fazer bunny hop mais fácil. O suspeito tá esperando o amarelo ali, TR. E ele tá cravado ali já faz uns 15 segundos, mano. Então vamos ver se ele vai dar um prepare pra já provar que ele tá de all-hack. Que ele já tá ali, mano. Cravadinho. Ele tá agitado, papai. Tá de hack, tá de hack. Ó, ele já vai cravado. Pimba, subiu na cabeça. Não foi HS, mas a mira subiu na cabeça. Se a gente colocar em câmera lenta, dá pra ver. Beleza, pegou o refém. Agora ele tem o objetivo de vazar com esse refém ali, né? Olha como é que ele já vai analisando exatamente onde o TR tava. Engraçado que o TR aqui faz papel de CT. Sei lá como é que funciona esse negócio. O CT tem que capturar o suspeito como se fosse plantando a bomba. E aí tem mais um TR ali, né? E ele vai de desert eagle, meu parceiro. Vamos ver se vai puxar na cabeça. O cara tá com o refém. Por que ele não vai lá resgatar a bosta do refém? Pimba. Vocês viram essa puxada? Essa corrigida, galera. O cara mirou muito longe. E o iHack corrigiu a mira puxando pra cabeça. Esse cara tá usando tudo, né? Basicamente. Olha que doido, mano. Você abre um portão. Que negócio louco, rapaz. Ó, eu acho que o time inimigo já se tocou. Já se passaram 10 rounds. O cara já matou 20. Eu acho que o time inimigo já se tocou. Pô, tamo jogando contra hacker. Vamos ficar aqui... Já perdemos. Vamos ficar aqui na base, tá ligado? É basicamente isso. Agora é uma situação 3x5. Opa! Opa! O iHack confirmado ali novamente. Tá usando tudo, cara, velho. Pegou o suspeito nas costas. É interessante que quando ele pega o suspeito nas costas, ele fica mais lento. Nossa, agora... Ele jogou o mouse longe agora, mano. E perdeu ainda o round, mano. Não conseguiu fazer o Ace. É, galera. Esse cara aí com certeza tá cheatado, né, mano? Dá pra ver que o cara tem uma movimentação ruim. Ele não sabe bunar. Ele não anda muito com a faca. Ele vai direto com a WP tentando acertar os tiros e garantindo a vitória pro time dele. Apesar de que eu acho que ele não vai ganhar não, porque ele não merece. Os caras lá do outro lado, mano, eles estão tipo assim... Mano, tamo jogando contra o hacker. Vocês viram o strafezinho ali, né, mano? É o famoso strafe pra baitar o hacker. Pra ver se o hacker vai atirar varado mesmo na loucura, né, mano? Bala na smoke. Vamos ver se ele vai acertar alguém na smoke. E olha como é que a mira dele já vai puxando, mano. Nossa. Pegou fogo. Queimou ainda. Churrasquinho de hacker. Pô, galera, eu fico meio chateado, velho, de ver que a situação do CSGO tá nesse nível. Tá ligado? Porque se você precisa de um hacker pra te ajudar a atirar... É porque você é um bosta, mano. Você é um bosta e você não tem a mínima estratégia de treino. Você tem que ter uma estratégia de treino pra você jogar CSGO. Quem não tem essa estratégia de treino, pega e usa hack. Acho feio, acho escroto, tá ligado? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Pei! Nossa! Nossa! Eita! 3 HS de desertinho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bom, última rodada aí desse Ralph. Vamos ver o que o suspeito vai fazer agora. Olha como é que ele já se posiciona, velho. Já se posiciona exatamente onde o inimigo dele tá. E ele vai mirando no nada. No meio da tela, no chão, tá ligado? É ridículo a mira desse cara. Agora ele mirou na porta ali, mano. O que ele tava mirando na porta, mano? Nossa! Toma, vagabundo! Toma na cabeça! Quer outra? Ó, o azul já vai se posicionando devagar. Ele sabe que tem hacker do outro lado. Meu Deus! Que isso, mano? O varão foi tudo, velho. Isso é louco. Que sacanagem, cara. O cara já vai dando um strafezinho sabendo que vai tomar bala. Ele sabe que vai tomar bala. Nossa, na parede varado mais um, cara. Para que tá feio, velho. Para que tá feio, mano. É isso aí, galera. A embote e o allhack acima de qualquer suspeito. E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente conseguiu banir aí dois hackers, com certeza. E comentem pra mim o que vocês acharam do primeiro suspeito. Vão aparecer os vídeos aí na tela. Clica aí pra você continuar acompanhando os vídeos do canal. Se inscreve se você é novo por aqui. E não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Tamo junto demais. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou postar todo dia aqui no canal, às 6 horas da tarde. Falou!